Oi, gente! Como é que vocês estão, gente? Uma boa noite. Bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal da Danise Lela. Tudo bem com vocês, meus amores? Antes de mais nada, já quero pedir pra vocês, sacode aí, aperta esse dedo aí no like aí pra poder estar fortalecendo o canal, tá bom? Ative o sininho na opção todos pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar aqui. Gente, aqui tá muito calor, muito calor. Tá calor aí na cidade de vocês, galera? Tá muito calor aqui. Gente, tô até de topzinho porque tá muito calor, incrível. Eu tô fazendo uma jantinha aqui, gente, que sobrou uma batatinha, né? Uma batata que eu fiz aqui. E eu tô fazendo uma linguiçinha, gente. Essa que vai ser nossa janta. Vou fazer uma saladinha de alface aqui. JJ tá lá na sala jogando o jogo dele. E é isso, gente. Resolvi fazer esse videozinho pra vocês, né? Que vocês me cobram muito porque eu não faço vídeo e tal. Tenho curiosidade de saber como é que é o meu dia ou como é que é a minha noite, né? Enfim. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Já tô fritando a linguiçinha ali. Vou mostrar, então. Mas já deixa o seu likezinho aí pra tá ajudando, gente, porque é muito importante o like de vocês. É muito importante mesmo. Então, peço que vocês deixem o likezinho de vocês e vambora pra ver. Então, gente, aqui tem uma batatinha, ó. Que eu fiz um ensopadinho ontem. Aqui tem um arroz. E tem... E tem feijão na geladeira, gente. Aqui eu tava já fritando, ó. Fui falar com vocês fazer o vídeo. Quase que queimei minha linguiça. Olha isso. Mas dá pra salvar. E o fogo tá ligado. Então, aqui eu vou dar mais uma mexidinha nela. E... É só pra dar uma fritadinha nela mesmo, porque eu vou colocar... Vou colocar ela aqui, tá? Então, pra não misturar tudo aqui, eu já fiz aqui. Vou fritando ela ainda. Olha, gente, quase queimou, ó. Ah, beleza. Já só foi, hein? Vou fazer o vídeo pra vocês, ó. Então, mereço muito like. Olha aí. Quase queimei minha comida, gente. Quase perde tudo. Olha o Jota Jota Rinho. Olha, gente, meu Deus. Olha isso. Então, é isso, gente. Aqui eu vou dar mais uma fritada nela, amor. Porque quase queimou ali. Já tô com uma pena. Mas vou finalizar aqui. Vou fazer uma saladinha pra gente tá almoçando. Pra gente tá jantando também. Aqui ainda tem um pouquinho, ó. Que eu sempre deixo. Eu fiz um suquinho. Aí agora eu vou fazer uma saladinha aqui com alface e tomate. É só isso que a gente gosta aqui. Eles não gostam de cebola mesmo. Então, é isso, ó. Eu sempre lavo ela e deixo. Né? Aí, porque eu não seco. Eu esqueci. Porque dessa vez aqui quem fez foi o Douglas. Eu geralmente, quando eu lavo elas tudo, boto de molho, lavo. Eu seco uma por uma e boto papel toalha. Como é ele, né, gente? O homem, já viu. Então, só lavou e tá bom. Mas aí é isso. Vou cortar aqui. Vou fazer uma saladinha pra gente poder tá... Ai, gente. Já tá até borbulhando. Já coloquei aqui junto com a batata. Já fiz o molhinho. Já fiz o molhinho aqui rapidinho. Aí botei a batata. Botei a calabresa. Dei mais uma refogadinha aqui no molho. Botei um estenteiro. Acabou de ver aí, né? Eu coloco no sazão agora. E é isso. Vou deixar só ele dar uma... Uma servidinha aqui básica. E eu já vou pra minha... Eu já vou pra minha salada, tá, gente? Então, como eu tô cortando com a mão, gente... Eu vou já dar uma cortadinha aqui. Vou botar... Vou arrumar aqui minha saladinha. Meu arroz tá aqui. Né? Então, é isso. Quando a gente estiver jantando, eu mostro pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem desse videozinho aí. Vai ser rápido e breve. Só porque vocês estão... É... Me pedindo aí pra eu botar vídeos aí quase todo dia, né? E pra mim tá difícil. Então, como eu ia já fazer isso, então... Resolvi fazer pra vocês. Então, aqui eu vou cortar aqui meu legumezinho, minha saladinha. Vou fazer e já já mostro pra vocês. Tchau. 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 Tchau.